Olá pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e como eu prometi em alguns vídeos anteriores, eu vou falar hoje sobre o ajuste fino aqui. Tem gente que se chama de sintonia fina, tem gente que se chama de freio mecânico, só que isso não é freio. O nome freio mecânico eu acho que vem da época quando a gente utilizava esse tipo de carretilha, essa é uma das mais modernas e para a gente acessar a parte de freio centrífugo a gente tinha que abrir todo o sistema, deixa eu ver se eu consigo, já deixei mais ou menos fácil, abria todo o sistema, o eixo aqui, era um eixo que saia inteiro e o acesso às sapatas do freio centrífugo era muito difícil. Então o que que aconteceu? O pessoal utilizava o ajuste fino, a sintonia fina, como freio mecânico. Se vocês quiserem saber, existe carretilha com freio mecânico sim, desses que a gente ajusta externamente, mas são carretilhas específicas de surfcast que são utilizadas principalmente em campeonato de arremesso, de longas distâncias em arremesso, eu vou deixar um link, um ou dois links desse tipo de carretilha, no qual a pessoa arremessa e vai regulando numa sintonia fina do freio mecânico e aí sim é freio mecânico, mas é uma coisa totalmente diferente dessas carretilhas de freio mecânico que a gente está acostumado a usar. Se você começar a apertar isso aqui para frear o carretel, você vai começar a danificar todo o sistema, porque aqui dentro eles têm umas, tá vendo essas pecinhas? freio mecânico, parece que é de nylon, enfim, ele é feito justamente para tirar somente a folga do carretel, então você ajusta o carretel, tira esse jogo do carretel, ajustou o jogo, aí você vai usar o freio externo que a gente tem, a maioria das carretilhas hoje já tem esse sistema de freio externo, e aí sim você vai conseguir fazer o ajuste. Tem gente que utiliza o ajuste fino para balancear peso disca, tudo bem, pode ser feito, pode, mas com muito cuidado, porque se você começar a apertar muito para que o carretel não fique solto, aí você vai danificar a carretilha. E o que pode acontecer caso você aperte muito esse ajuste fino, essa cintoria fina? Primeira coisa, ela vai danificar aquela parte interna que eu mostrei, que é como se fosse um calçozinho, uma buchazinha, não é bucha, eu não sei o nome disso daqui, são esses discos, vou mostrar novamente, esses discos aqui, alguns são feitos de cobre, metal, outros são feitos de, tá vendo, esse daqui é feito de silicone ou de nylon, enfim, você vai afundando isso e vai gastando, vai gastando, vai gastando e vai forçando também toda a estrutura da carretilha, porque você está forçando o eixo que vem daqui desse lado e encosta aqui no rolamento que segura todo o carretel. Então pode acontecer dessa parte da tampa, principalmente essa parte que ela não é parafusada, ela é mais encaixada, ela começar a lacerar um pouco, isso pode acontecer e isso é péssimo. Ou simplesmente o fato de ir esmagando essa, essa, esse disco que a gente tem aqui dentro, esse pequeno disco que segura, que ajusta todo o sistema. Então isso não é freio, não é freio, já vi muita gente, inclusive eu, já danifiquei carretilha, porque eu queria compensar o freio magnético com esse freio aqui, que não é freio, com ajuste fino. E aí, para evitar cabeleira, quem está começando, costuma apertar muito isso aqui, está errado. Usa no máximo o freio, coloca aqui o freio no máximo e evita de arremessar com muita força. Quem está começando é isso, não é ficar apertando esse freio aqui não, porque isso não é freio. O ajuste fino não é freio. Eu estou falando várias vezes isso, porque tem tanta coisa na internet que a gente vê que, enfim. Então, tanto que a Daiva recentemente lançou uma carretilha que fala de zero ajuste, eu não vou saber o nome, porque eu não lembro de cor. Mas é um, são carretilhas que o ajuste fino é bem duro mesmo, é bem duro. Não é que não é para mexer, você tem que, se a carretilha vier com folga, você vai ajustar essa folga, vai deixar ajustada a folga. Ajustou a folga, aí tudo bem, ajustou a folga, está ajustado, você não precisa ficar ajustando o tempo inteiro. E não é exclusivo da Daiva, só a Daiva não precisa mexer. Nenhuma carretilha você deve ficar mexendo nisso, nenhuma carretilha. Ah, mas eu preciso de mais freio. Leva numa oficina, pede para a pessoa, um técnico ou alguém para ajudar, mas é muito difícil você precisar mais do que o máximo de freio possível. A não ser nessas chinesas, que às vezes tem carretilhas chinesas que vem, não estou falando essa, mas tem carretilhas chinesas que vem com pouco freio. Essa vem com freio até demais, na verdade, ela vem com freio magnético e o centrífugo. Então, para quem está começando, tem freio aqui à vontade. Tem seis regulagens do centrífugo, mais dez do magnético. Então, enfim. Mas, hoje em dia, não existe esse negócio de ficar chamando isso aqui de freio mecânico, tá gente? Porque senão vão confundir e você pode danificar seu equipamento. Você acaba, muitas vezes, tendo que ficar colocando calcinho por calcinho. Eu mesmo já tive que colocar calço em carretilha. O que eu fazia? Eu cortava uma latinha de refrigerante, pegava aquele alumíniozinho e usava para poder dar aquele calço milimétrico. Enfim, para poder tirar o jogo, porque já não tinha mais onde regular. Porque você vai aumentando, vai aumentando, são carretilhas mais baratas, essas chinesas. Ou mesmo que não fosse chinesas. Hoje em dia, a gente está com um carretilha que pesa 140 gramas, 150 gramas. O corpo dela, muitas vezes, é em carbono, mas as laterais podem ser de grafite, pode ser que laceie, isso com o tempo no sol. Você apertou demais o freio, você apertou demais a sintonia fina. Você vê? Fica na cabeça da gente que isso aqui é freio, mas não é. Você aperta demais a sintonia fina, aí o que acontece? Você deixa ali no sol esturricando, aquele negócio vai moldando. Ah, volta, pode voltar. Normalmente, não vai causar um problema futuro muito grande, mas com certeza vai causar um problema. Você vai ter que ou trocar uma, ou colocar um espaçadorzinho a mais. E aí você já vai perdendo um pouco as características da carretilha, vai danificando o equipamento. E pode até, sei lá, perder equipamento. Então você fica forçando. Para que forçar o eixo do carretel? Esses daqui, por exemplo, são de alumínio. Quer dizer, imagina, você vai forçar um negócio que já não é tão forte. E aí força todo o sistema. Então, gente, eu nunca tinha visto alguém falar sobre isso na internet, então eu resolvi falar. Se vocês têm alguma dúvida, poxa vida, vocês têm um monte de gente para consultar. Você pode perguntar, tem um monte de oficina de carretilha aí. Vão te falar que muitas vezes a pessoa aperta tanto esse negócio que vai te danificar. Te danificar. E aí tem que trocar peça, ou tem que fazer uma adaptação. Enfim. Então, acho que dessa vez, passamos por esse tema aqui. Isso não é freio. Isso é ajuste fino. Pode, sim, ser utilizado para compensar peso de linha? Pode, muito delicadamente. É simplesmente para tirar o jogo do carretel, tá? Simplesmente para tirar o jogo do carretel. Ah, mas o carretel vai ficar livre? O carretel tem que ficar livre. Na verdade, o carretel tem que ficar livre. Porque senão você não arremessa, senão você precisa fazer muita força para arremessar. O ideal é que com a ação da vara, o arremesso aconteça. O arremesso em BiteCast funciona com a carga que a vara, a energia que a vara consegue acumular por causa do peso da isca. E de toda a parte, mas é basicamente a carga que a isca consegue concentrar dentro do blanco e da vara que faz o arremesso. Então, não tem... Quanto mais você forçar, muitas vezes, o arremesso não sai. Então, eu acho que isso pode ser um tema de um outro vídeo, mas esse tema de carga e descarga de... De vários... Eu já vi em vários vídeos aqui na internet. Então, eu não vou me preocupar muito. Mas se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso. Mas sobre esse tema de que isso não é freio mecânico, isso eu não tinha visto. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. É um assunto bem técnico, como muitos de vocês adoram. E eu acho que está bem explicado. Se gostaram, dá um like, se inscrevam no canal. Tem toda hora coisa diferente, que pouca gente fala. Se não gostaram, me conta porque que não estão gostando, porque que não gostou do vídeo. Se estão gostando dos vídeos do canal, se inscreva. Já estamos com quase 1.200 pessoas. Está com 1.199. Acho que hoje, talvez, passe para 1.200. Enfim, só tenho que agradecer vocês. Um abração. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.